Eu voto sim, e você? Bom, olha... Senhor presidente... 2, 7, 1 É... Sim, 94 não Por que eu voto sim? Porque a Dilma ela roubou nosso dinheiro nosso dinheiro valia 3 reais e ela abaixou pra 1. Os salários dos brasileiros, eles ganham muito pouco os trabalhadores mesmo ganham muito pouco policial, tudo mais. Seguro desemprego, no máximo mil reais, é muito pouco saúde, uma bosta, educação, uma bosta tudo no Brasil tá apodrecendo, então o partido inteiro tem que sair tem que sair, o partido inteiro do PT. Não sei se vocês aceitam isso, mas eu tenho certeza Certeza. Olha isso aqui E o Michel Temer não é solução pro nosso país e pelas famílias brasileiras eu voto não 272 a 95 Eu vi um link na internet que o que necessita são 340 votos pra acabar esse impeachment por isso que falta 140 votos aí pra acabar Então vamos torcer muito aí que eu tenho certeza que o povo brasileiro acredita Eu sei que tem deputados bons e corruptos que estão votando sim Mas eu acredito que tem bastante bons sim Eu vi até um policial que é deputado E parabéns a Polícia Federal e o pessoal do mundo É isso pessoal Torçamos na casa de vocês Falou!